E a quarta, loronçalura sem rito fulangne, comando PNT no município dele, autoriza a comunidade passa-se na cidade básica e a linha fronteira entre dele e o município Sira. Também, e a quinta, loronçalura sem rito, comunidade russi município Sira, contacta a família dele, onde a sorumalu e a fronteira entre o município dele, onde passa-osan atumai só-se na cidade básica e a capital dele, onde tudo vai entregar falha para a família Sira e atumai para o município Sira. Além de ne negociantes se ireneve lori mod ho xie município S líder no LICS amós passa-osan no modo tahamba mal lui e a taxe tolu notíbar. A gente não tem nada, mas não tem nada. A linha fronteira é entre Cacaná, Farno, Cô-Sinh, Aileu, Ramutuc, Lima, Nuluresim. Governo aplica cerca sanitária a capital dele, a rua e a terça, loram-se a fulano março, a segunda loram-se a Nuluresim-Lima, que limita o movimento da comunidade, que se município mais dele, no dele é o município, que se realiza a prevenção da surda do Covid-19. Mas bem-vindo, se loram-baloram o Ministério do Saúde resiste a realidade caso positivo do Covid-19. Também o governo estende cerca sanitária a fase de ruas e a capital dele é a terça, loram-se a nuluresim-lém, fulano março, fulano abril, tirané. Cerca sanitária, o governo aplica-nos para o município Bocão, no Viqueque, e também o município Rune resiste a causa positivo do Covid-19. Na polão-sever, Juviel da Costa, Jemén.